Eu sou o Gladio Oliver, bom, deixa eu aproveitar que, como eu expliquei para vocês alguns dias atrás aí, eu estava falando que nós íamos fazer um simpósio de capture motion aqui, nada está capturado e nada está motion, como vocês estão vendo, mas eu queria fazer o teste e queria explicar algumas coisas a vocês sobre o teste. Vejam, vocês vão falar, é uma enganação, não é uma enganação, eu estava tentando bater a real, bater a real sobre os processos de capture motion e para isso, deixa eu explicar para vocês, nós temos aqui o nosso garoto Autodesk, que é o Ander, ele é um cara muito bacana aqui, que explica de uma forma muito didática, muito fácil, muito acessível, como que ele explica mesmo, você consegue trazer? Abre essa porra, meu! Este é um vídeo que eu sugiro que vocês assistam, caso vocês queiram... Fala, Ender Pico! Hoje a gente está aqui para fazer um tutorial ensinando... Enfim, é um tutorial ensinando o MetaHuman... Fala, Ender Pico! Para aqui! Não vou dar spoiler, assistam o vídeo dele, é um vídeo em português, portanto não há necessidade, chama Tutorial MetaHuman Creator Unreal Engine, Ander Alencar. O Ander Alencar é o garoto Autodesk, né? Que gosta de empurrar 3DS Max para todo mundo. Bom, é o seguinte, esse tutorial é muito bom, muito explicativo e fala sobre o Unreal. Só que, o que acontece com o Unreal? Eu até fechei o Unreal aqui, como eu já expliquei a vocês, nós temos problemas de memória aqui, o equipamento aqui sofre com muitos softwares abertos, o Unreal passou aberto a maioria do tempo aqui. O que acontece é o seguinte, poderia ser mais simples, se fosse mais simples, talvez fosse mais fácil de as pessoas fazerem, mais pessoas fariam uma boneca falando. No Unreal, ele fala especificamente do MetaHuman, ou seja, é para a Vivian, né? A nossa boneca Vivian falar não é para a Tracy. E a Vivian poderia falar num live, ou seja, você ao vivo, né? Ao mesmo tempo que você está gravando, isto exige um link de Wi-Fi. Aí que começa o problema, ou seja, PCs normais, como esse aqui que nós estamos trabalhando, é um PC comum, ele não tem Wi-Fi, precisa ser um computador, um PC de bolso, né? Um PC portátil, não pode ser um PC de mesa. Ou se for um PC de mesa, ele tem que ter uma saída Wi-Fi, não uma saída de cabo como é o nosso caso. Então, por conta disso, o teste foi realizado em outra máquina e eu não vou reproduzir aqui, ok? Porque exige você mostrar IP, enfim, uma tralha toda que eu não iria fazer. Então, o segundo passo seria o teste do Faceit, do Faceit, né? Aqui no Mocap, ele tem o import TXT. O que acontece é o seguinte, se você vier aqui Facecap, o Facecap é uma das possibilidades, são aplicativos de iPhone, iPhone X, iPhone 11, os iPhones que têm reconhecimento facial, todos têm esse tipo de possibilidade, ok? Então, a gente pode vir aqui e trabalhar um arquivo e ele, em tese, ele leria. O arquivo está aqui, o arquivo TXT, e como vocês estão vendo, ele está ativando o shape keys e não está lendo nada para falar a verdade. Essa é a grande verdade, né? É, bake aqui, bake to, back to rigging, back to rigging. É, eu não vou fazer nada disso aqui, não sei porquê, não sei o que acontece, import, ok? É, bom, enfim, né? Eu devo ter uma action aqui em algum lugar, mas eu vou ser muito sincero com vocês. Foi muito engraçado. É, dope shit, né? Action. Action editor. Overwrite shape action aqui. Aqui, você aqui. Deixa eu ver se você está vendo essa action. É, eu ainda não entendi, embora eu perceba o seguinte, vejam, a action, ela não ativa, ela modifica pontos aqui que basicamente o computador já fez. Ou seja, eu precisaria dar um bake shape keys aqui, vou tirar o generate, vou tirar o, vou dar o use correct shape keys aqui, ok? É, eu estou entendendo, eu preciso ter esses face, ok, para poder utilizar efetivamente o, esta, 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 esta action aqui, vejam. Mas não está funcionando porra de nada, né, cara? Import, vou dar um import aqui, new action, active action, ok. Vou dar um import de qualquer jeito aqui. É, vejam, os números são muito fraquinhos, muito provavelmente eu precisaria ampliá-los sensivelmente, mas eu não estou vendo nada acontecer aqui. Bom, o que me surpreendeu, para você dizer assim, ô, ele está enganando nós, o que me surpreendeu, para variar positivamente, é o Cinema 4D. Eu estou com o R19 aqui, nem é uma versão mais atualizada, vejam só. O Face funciona perfeitamente, e aqui está, isso aqui sou eu falando, ok. Hello, hello, I'm here. Hello, I'm here. Bom, o que que, para vocês saberem se isso ajuda em alguma coisa, é o seguinte, você recebe basicamente um arquivo de áudio, um arquivo FBX, que é esse aqui, e um arquivo de TXT. O arquivo TXT mostra a pontuação, como você está trabalhando a pontuação aqui, para você ter, ok. Então, isso aqui foi o máximo que a gente conseguiu, o máximo que a gente queria testar. Eu queria testar se é funcional, o Cinema 4D, para variar, me surpreendeu, porque ele é muito mais instável, rápido e conecto, né, do que o Blender. O Blender fica nessa modorra aqui, que precisa trazer um add-on, um add-on, trazer um import, trazer não sei o que, trazer não sei o que lá, ativar as merda aqui, nada funciona. Aqui, vocês estão vendo que funciona e funciona imediatamente, ok. Então, é isso que eu queria dizer acerca de Capture Emotion. Eu falei muito de Capture Emotion ao longo do tempo, eu achava que ia ser um troço bacana como Character Creator. Me dei mal, porque tudo bem, funciona, está aqui, vocês estão vendo a funcionalidade, está vendo que funciona, está vendo qual é o processo de funcionar. Mas não cheira nem fede, ok. Eu vou estudar ainda, vou ver o que que Load Face Cap TXT está aqui, né, esse aqui, Blender Face, é, eu não consigo realmente, Load Mocap, não, eu não quero mexer nada disso. É, realmente, eu não sei, não sei o que precisa ser feito aqui para fazer, ativar a Trissi e a Trissi falar. Mas é isso, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.